Bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio, o meu nome é Jorge Esteves, produtor musical e estudante de áudio há 35 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio. E dando continuidade ao nosso curso do Kiko Alkibi BandLab, no módulo de hoje iremos conhecer as novas formas de editar arquivo MIDI, hoje, começando com a atualização dos antigos procedimentos, depois nós vamos ver os novos que superaram em muito as expectativas. E o que nós veremos aqui hoje é uma nova forma de trabalhar com os arquivos MIDI dentro do Kiko Alkibi, que irá agilizar e melhorar em muito a sua edição. Mas antes de iniciar o estudo, eu peço a você que deixe seu like, caso você ache que eu mereça, ou se esse estudo lhe for útil, pois esta é a minha melhor recompensa e demonstra que eu estou no caminho certo dos estudos aqui no canal. E aproveito para deixar a você a minha gratidão pela sua paciência e compreensão por essa deficiência que eu tenho na fala. A toda a família do áudio, o meu muito obrigado pelo apoio. E se você é novo aqui no canal, se inscreva e faça parte dessa família. E não perca todas as terças e sexta-feira, sempre um novo estudo sobre esse fascinante mundo da produção musical. E não esqueça de acionar aí o sininho logo abaixo para não perder nenhuma postagem. E para agilizar, já estou aqui com o Kiko Alk aberto. E vamos ao tema de hoje. Aqui já está um arquivo MIDI, né, de um piano. Eu vou tocar aqui inicialmente, ó. E aqui está ele, ao qual aqui nós vamos ver todos os novos procedimentos que vão surpreender você. Como sabemos, nos procedimentos anteriores, né, antes dessa edição aqui, dessa atualização, para fazer uma edição no arquivo MIDI, tínhamos que lançar a mão da ferramenta piano hall, que por sinal essa ferramenta é muito versátil, ela é bem completa e nós trabalhamos nessas versões durante anos nela. Mas eu não vou entrar a fundo, né, nessa parte de ferramenta, porque o que eu vou falar aqui hoje é dos novos processos. E não do piano hall, entre outros editores MIDI. Mas caso seja vontade de você, escrito, basta deixar aí nos comentários o seu desejo, que você sabe que esse canal aqui não pertence a mim, pertence a você. Mas vamos voltar ao tema. Com a nova atualização da DAW em agosto de 2020, foi incrementado uma nova forma de editar o arquivo MIDI. E tem a forma tradicionais, só que essas formas tradicionais foram melhoradas e não parou por aí. Que nós vamos ver também que foram incrementados novos procedimentos, que é muito mais ágil. E a primeira inovação é com respeito ao acesso às formas tradicionais de procedimento, que antes, vamos relembrar, para que pudéssemos fazer uma edição aqui nesse arquivo, nós tínhamos que vir, né, até aqui em cima, em exibições, o piano hall, aqui no caso. E através dessa aba é que nós apertaríamos aqui, ó, e teríamos o piano hall. Então era assim, tinha que ir lá, tinha essa faxina. Vou fechar aqui o piano hall. Mas com a última atualização, a coisa ficou bem mais simplificada. Pois agora, basta você vir aqui nesse ícone, aqui em cima, com o botão direito do mouse, você bota o cursor em cima, clica. E aqui tem piano hall, exibição de pauta, lista de eventos, sequercedor do nota. Ou seja, você quer fazer uma edição pelo piano hall, você vem, aperta e abre, viu? Você quer chegar aqui, quer mudar, quer ir para a exibição de pauta? Ele abre a exibição de pauta para você fazer através da partitura. Você, e fica o ícone, vê que vai mudando o ícone ali do lado. Quer lista de evento? Aqui vai explicando todos os eventos que você usou de controlador, lá no seu controlador. De sustain, de vélo, assim tudo. Você quer sequenciador por nota? Olha lá, aqui está o piano por nota. E você pode também escrever através desse sequenciador a música. Então vê que ficou bem mais simples você ter acesso a tudo que te diz respeito à edição do arquivo MIDI, mesmo na forma tradicional que nós vamos usar ela, que ela é uma forma mais apurada. Mas nós vamos ver que foi feito muito mais do que isso. E como eu disse, o que vimos até agora foi uma melhoria de alto nível nesse tipo de edição. Só que a coisa não parou por aqui. O que já está excelente, teve um salto muito maior. Então prepare para se surpreender que agora a coisa ficou muito mais simples. E as faixas mídias agora podem ser editadas na própria área de trabalho. Tendo aqui os outros áudios, você pode chegar aqui e acompanhar o que fica até melhor em certos tipos de edição. E para isso, basta você vir até aqui em Clip, selecionar as opções. Clip já está. Então você vai selecionar a nota. Selecionou nota, vê que já abriu aqui para que você possa fazer as modificações. Dentro de nota, você pode mexer em nota, adicionar uma nota ou mexer no Velox, aumentando a dinâmica de volume do áudio e da execução. Você tem pedais que foram usados aqui do sustain. Você chega aqui, aumenta ou diminui ao seu gosto. Temos também em notas o novo tipo de valor que você pode chegar aqui, mudar o controle que você quer da roda, se é modulação. E qualquer tipo de efeito que você fizer no controlador, você pode chegar aqui e inserir aqui diretamente. Eu vou cancelar. Na própria área de trabalho, fazer isso. Embaixo nós temos a automação. E na automação, nós podemos fazer a automação de tudo, do reverb que está incluído, de tudo que tem de efeito, de volume. Pode automatizar o arquivo MIDI, tudo por aqui. Do ZQ, a saturação, pista, ativar. Você tem todos esses editores de equalização, compressão, saturação. E vir e mexer por aqui. Embaixo da automação do clip, você pode também fazer a automação de Velox. Dinâmica de execução do áudio. Só chegar aqui, clicou lá. Agora você vem, cria seus nós aqui e vai fazendo a automação. Vê como a coisa ficou muito simples agora. Agora eu vou voltar, clipe. Então ficou muito fácil, ficou muito simples. E eu tenho que terminar expressando à equipe do BandLab os meus sinceros parabéns. Quando eles disponibilizaram essa DAO na forma grátis, eu pensei que seria o fim das atualizações. Eu pensei que a DAO ia viver presa no tempo, ao passado, sem atualização. Fica aquilo mesmo. Mas não foi isso que aconteceu. E o que eu vejo é que a cada mês, a equipe vem surpreendendo de forma fantástica. Parabéns a toda essa equipe, ainda mais por ser grátis. A DAO agora está no top, eu posso dizer. Está cada vez superando todas as outras. Então, creio que o básico do assunto já foi tratado. Só me resta agradecer a você pela sua presença. Caso esse estudo lhe tenha acrescentado algo ao seu conhecimento, deixe aí o seu like. Esse pequeno gesto é o meu melhor pagamento. Voto de sucesso nas suas produções. Eu vou lhe aguardar aqui para o próximo módulo, querendo Deus. Um forte abraço.